O que é o planeta Terra? Para manter a ordem e a disciplina desta nova civilização, tenente Kevin Costa. Para girar os óvulos da nova humanidade, a fêmea reprodutora e educadora, a professora Cut. Para levar o rock através dos tempos, Joy Ramon e Vinga Tiva, porque o futuro é gay, que eu sei. Desde então, eles viajam pela galáxia para levar o legado da raça humana a bordo da astronave Fudêncio 2000. História de hoje, Canva-Vai. Dublado nos estúdios MTV no extinto planeta Terra. Estimado telespectador, advertimos que esse episódio não tem a menor graça. Para auxiliá-lo na compreensão das possíveis piadas, fique atento a este selo. Cada vez que ele surgir na sua tela, é sinal de que você está assistindo a uma possível piada. Ai, como você é malvado! Pegue minha alma e sequestre para sempre. Ah, Cut! A senhora é a mulher perfeita para cuidar do meu filho. O quê? Filho? Perdeu a noção? Crianças são demônios disfarçados de anjos. Por isso que são tão encantadoras. Ah, que sensível! Professora Cut! Professora Cut! Acorde! Eu estou ouvindo um barulho. Você tem que fazer alguma coisa. Ah, pelo amor de Deus! Me deixa dormir! Eu estava beijando o diabo! Ah, que gato sem limites! Professora Cut, por favor, vai lá na sala de controle. Pelo barulho que eu ouvi, eu tenho certeza que tem alguém nessa nave. Ai, quanta besteira! Ah, saco! Eu não tenho filhos, mas meu namorado é uma criança! Você disse namorado? É, é! Acho que escapou! Puxa, eu sou seu namorado. Então eu sou o seu favorito aqui na nave. Você é o favorito da nave! Até porque é o único homem que tem nesse inferno! Oh, você ouviu! Ah, meu Deus! Será um monstro, um assaltante ou um pirata somaliano? Não é pirata somaliano porque não existe mais o planeta Terra. Nem a Somália, idiota! Eu tenho certeza que o barulho estava vindo daqui. Você não tem certeza de nada! Oh! Mas o que é isso? Ué! Ué! Não, não chore! Nós não vamos fazer mal! Ué! Ué! Mama! É eu! Mama! É ele traçando com a sua mãe dele! É, não é meu, né? Bichas! Que bafão! Uma criança! Ah, bichas! Eu sempre me dei bem com crianças! Ué! Ué! Na verdade, eu sempre odiei crianças! São nada mais que larvas de gente! Umas lagartas dos seres humanos! Nojentas! E agora? Quem vai tomar conta desse troço? Mama! Bicha! Vai que o filho é teu! Tira essa sua cara feia daqui! E agora? O que é que a gente vai fazer com isso aqui? Vou ler algo pra você! Teste! Você é uma mulher submissa? Hum, será? Quando aquele ex-namorado passa na sua frente? A! Você corre atrás dele? B! Você grita por ele? C! Você joga sua bebida nele e aquele canalha? C! Lógico! Que bonitinho! Mama! Vamos, meu bem, que já está na hora de dormir! Ah, que homem te solto! Ah, Kud! Você é uma ótima mãe! Ah, imagine! Ele nem dá tanto trabalho assim! Dá sim! Mas não se preocupe! Que seus dias com ele acabaram! O quê? Como assim acabaram? Eu vou levar a criança embora! E pra onde? Ela tem que frequentar a escola! Escola? É! Aprender coisas novas pra depois tomar o meu lugar! Afinal, ele é o herdeiro do meu império! Não, não! Por favor, não o leve! Cudinha, Cudinha, Cudinha! Acorda, pelo amor da minha mãezinha! Ai, mas o que foi dessa vez? Cadê o bebê? Ué, não sei! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, levaram o meu filho! Mas quem levou! Seria um ladrão, um ladrão, um monstro ou os piratas somalianos? Ah, meu Deus! Acho que foi o pai dele! Que triste! Vou ficar com saudades daquela pestinha! Mas quer dizer que eu não era o pai? Não! Mas então, eu não sou o seu único namorado? Lógico que não, idiota! Essa foi realmente muito boa! FUDENCIO 2000! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! No especial, Have Nero! Dublado nos estúdios MTV no extinto planeta Terra. Ah, olha só que bela noite, não é, tio? É sempre noite aqui no espaço, Joe. É, você tem razão. Está um pouquinho frio, mas não podemos reclamar, não é verdade? Essa natureza linda, com essas estrelas e essa imensidão toda. Eu queria mesmo era estar do lado da natureza bela de uma fêmea. Ah, lá vem você pensando em sexo novamente, não é mesmo? Só pensa em sexo. Eu ando tão a flor da pele. Realmente, a falta de mulheres nessa astronave transtorna um pouco a gente, não é mesmo? Mas por que você não contempla essas três belas Marias? É, eu estou olhando pra elas aqui agora há pouco, mas até agora nenhuma me deu bola. Sabe que uma vez, em uma turnê pela América do Sul, conheci três grupos chamadas Marias. Elas me proporcionaram uma noite de muito prazer. A América do Sul é cheia de danadinhas. E você, Tchê? Já teve a sorte de estar com três garotas ao mesmo tempo? Com três já. Eu queria era poder fazer algum dia com mais. Mais garotas? Todas chamadas Maria? Não. Acho que cinquenta com nomes diferentes. Tipo uma cartela de rifa. Ah, isso sim. É que é uma verdadeira fantasia. É uma farra da boa. Mas se isso é um desejo seu, por que não aproveita e pede pra aquela estrela cadente ali? Veja só que bonita. Faça um pedido. Tá bom. Papai do céu, mande pra mim cinquenta garotas com nomes diferentes, como uma cartela de rifa. Eu tenho certeza que o seu desejo será realizado. Oi, amiguinhos. Tudo bem com vocês, bicharada? O que vocês estão fazendo aqui que não me chamaram, hein? Olha, tá vendo? Deus não tarda e também não falha. É claro que falha. Ele me mandou uma mulher do ano 2000 com bunda, peito e piu-piu. É a nova categoria. Ei, vingativa, por que você não aproveita e faz um pedido também? Tá legal. Sabe o que eu queria, meu querido? Eu queria ser uma abelha pra pousar na sua flor. Haja amor, haja amor. Mas não com esse cheiro de desodorante de zagueiro de várzea. É, é verdade. Você já reparou que aquela estrela não para de crescer? Ela tem a impressão que ela está vindo na nossa direção. Nossa, é mesmo, gente. Ela está vindo aqui. E agora, o que a gente faz? Olha, eu tenho uma coisa aqui pra dar pra vocês dois. Aí vocês escolhem quem vai ser o primeiro ou o segundo. Podem até ser os últimos segundos dos últimos humanos na face do universo. Mas eu nunca vou me socializar com uma mulher com surpresa. Olha, eu não sei se ela está vindo na nossa direção ou não, mas pra não perder a oportunidade, faltou o meu pedido, não é mesmo? Querido e finado papai do céu, Eu gostaria que eu tivesse mais cinco pedidos. Porra de pedido idiota é esse, Joe. Então eu quero que os pedidos dos Joe sejam pedidos meus. E eu vou fazer tudo agora. Gente, eu tenho a impressão que aquela estrela está vindo na nossa direção. Será que não é o caso de fazermos alguma coisa, lançarmos um míssil ou sei lá, um CD novo? Chega, gente, olha só, vocês não perceberam nada ainda. Não é nenhum cometa, nem raios que o parta qualquer. É simplesmente uma mensagem de Natal. Olha, gente, realmente, eu tenho a impressão que é a estrela de Belém. E ela está vindo na nossa direção. Ela vai trazer paz, amor e harmonia para a nossa nave. Ah, nesse caso, então, eu fico mais tranquilo. Porque é uma mensagem divina chegando delivery. Chegando bem na nossa porta. É o momento de confraternização. E você aí de casa, aproveite esse momento e abraça os seus familiares. Lembrem-se daqueles que passam necessidade. Aproveitem e pensem assim. Não importa se quem está do seu lado é uma bicha, ou uma pessoa desqualificada, ou até mesmo um doente semi-morto. Então que esse cometa e essa estrela de Davi seja importante para levar um Natal mais igualitário, um Natal mais unido, um Natal mais social, um Natal em que as pessoas compartilhem e recebam os mesmos presentes. Um Natal melhor, um Natal do povo, a força do povo, um Natal sem mais-valia, um Natal soberano, um Natal socialista. Então, rapazes, por que não aproveitamos esse momento feliz e cantamos, então, uma música de Natal? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, quem sabe faz a hora, então, em pleno Natal, a estrela que estava caindo, que não era porcaria de estrela natalina nenhuma, mas sim um cometa de terrível força de destruição, atingiu a nave Fudêncio 2000, transformando em cinzas os últimos seres humanos existentes no universo. Não, não é assim, não é só. Não, não é só. Não, não é só. Obrigado.